Pão na mão, a nossa fé, agitando o vovão, samba no pé Pão na mão, a nossa fé, agitando o vovão Eu vou, ainda não tenho o que falar De novinário, vou conquistar o vovão Eu me espaço na história do samba Eu, eu tenho sangue branco atrás Faço as coisas de me faz Seguir o quê? Seguir a trilha da esperança Hoje eu sou o samba nova Carcação com bateria Foi a ilha que me batizou Hoje eu sou Foi a ilha que me batizou Venciando na avenida, mais um lindo cada um A certeza de mim Desolvidando, desolvidando o carão Eu tenho o fim, desolvidando o vovão Vamos achar Vem, dovinário, devolta a mão A nossa fé, agitando o vovão Cando no pé A nossa fé, agitando o vovão Com a palavra a nossa presidente Mamãe Batia A nome é comunidade Está todo mundo aí? Hoje é só alegria Hoje é só brincadeira Mas para não esquecer Desculpa os presidentes e meus amigos Um, dois, três Para cima deles Vamos com Deus na escola Vamos com Deus Alô mulher, quero todo mundo cantando Bota o povo para cantar É alegria que isso é Vigário Alô Luig Alô Luig Alô Vigário, quero todo mundo Um, dois, um, dois, três Esse ano da Vigário Alô Vigário, quero todo mundo Eu lembro o principal Vigantes de Caxias O pronounceão de Caxias É alegria que isso é Vigário Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Chegou o supermercado de Vigério Geneloe, onde esse coronel, humildemente, é comigo deles, Sou meu louco é teada, minha vida é enfeitada, meu nascimento é um serão, e minha madalha é o pará, a mão de peru, explode, miguelo, explode, miguelo. Estão com mais algum lugar, a mão de peru, exploda, miguelo, explode, miguelo, exploda, milagros,ヤини galo, exploda, medias, faculdade e Engooloas. O caralho, o peço, o Lorde A terra, o recumo, o nosso destino E traz um seu destino, sou fiel, é devoê Rezal, dois anos de verdadeiro O sol e de junho, o pé é de E tem dois, o que é de Seu peço, é fechivo, nossa gente Sou cantor, não conheço, justo, estamos, né? O tímido, meu filho, o abenço, o alvo O corpo, nossa força, a nossa original A gente tá junto ao povo lá, onde o mundo se arra, é que as coisas que faz, mas quem é que a gente vai passar, é que o seu poder, a melhor força é o da, o povo lá, onde o mundo se arra, é que as coisas que faz, É uma vida crescada, mas é cura E o checo, o checo, o checo O checo, o checo O checo, o checo O checo, o checo, o checo O checo, o checo 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 O que é isso? 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 O que é isso?